Olá, eu sou Maria Amélia de Avarenga Drummond Nutricionista e hoje nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um macarrão de abobrinha low carb ao molho pesto, só que um molho pesto vegano, ele não leva queijo. Uma delícia, fácil de fazer, ótimo para pré-diabéticos, ótimo para diabéticos ou pessoas que fazem restrição de carboidratos, para quem é vegano e também para quem não pode com leite e derivados. Agora, se você deseja um macarrão de abobrinha low carb, incluindo queijo, eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo o link de um vídeo que eu ensino um macarrão de abobrinha com molho gorgonzola delicioso. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva. Se gostar desse vídeo, deixe seu like, compartilhe nos grupos de WhatsApp, no Facebook e se fizer essa receita, não deixa de me marcar e me seguir lá no Instagram, arroba amélia drummond nutricionista. Eu adoro saber que vocês fazem as receitas aqui do canal. Para fazer esse macarrão não tem muito mistério, basta a gente ter esses descascadores de legumes especiais. O meu é nesse formato, mas existem vários outros tipos. Você pode usar o que você tem em casa. Se você não tiver um cortador de legumes especiais como este aqui, você pode simplesmente ralar a abobrinha e fazer o mesmo processo e colocar o seu molho pesto no final. Outro segredo é o formato da abobrinha. Se for um descascador igual o meu, é importante que a abobrinha esteja numa espessura que caiba no cortador e também que ela seja mais reta. Ela não tenha muita curvatura para não atrapalhar na hora de fazer o macarrão. E aí, vamos para o vídeo? Rodou! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.